No ginásio da Neva, o Cascavel partiu para o ataque e no passe de Dieguinho, Kevin fez 1 a 0. No segundo tempo, Capa recuou, mas o goleiro Carlos chutou e ela pegou em Hernandes, que fez Cascavel 2 a 0. Agora Kevin tocou para Jorginho, o pivô aproveitou o rebote para fazer 3 a 0. Na cobrança de lateral, Amadeu acertou um chutaço no ângulo, gol do Marreco, 3 a 1. Dieguinho atacou pela direita e chutou firme, 4 a 1 Cascavel. E quando o Marreco tentava goleiro linha, Hernani aproveitou para fechar o jogo. Cascavel 5, Marreco 1. O resultado coloca o Cascavel na liderança, o Marreco cai para décimo segundo.